Olha isso, eu mato, a última. A Mayatrix, a nova skin do passe de batalha da temporada 4 do capítulo 4, é o futuro das skins de anime no Fortnite. E eu vou te explicar tudo nesse vídeo de agora. Eu sou o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, deixou o like, se inscreveu no canal. Por que que a Mayatrix é o futuro das skins de anime no Fortnite? Bem, eu estava louco para estrear essa skin com vocês, porque ela tem a opção de desativar o modo anime. Esse aqui é o modo anime que a gente conhece. Aí você tem o sobreamento, que é o gradiente contornado. E você tem esse gradiente, que é sem ser contornado, que é o mais próximo que a gente tem das skins padrões, com 3D padrão do Fortnite. Esse aqui é o Cell Shanding, estilo anime, que a gente está acostumado. E por que que ela é o futuro? Eu, particularmente, sempre bato nessa mesma tecla aqui no canal. Eu sei que muita gente concorda e não tem problema você discordar, tá? Você gostar dos estilos anime, mas muita gente não gosta. E como muita gente também gosta, é simples. A Mayatrix é a chave. Igual as skins que a gente teve do visual acadêmico. Skins que tem a opção de você ativar e desativar o modo anime. Eu sou um cara que é completamente apaixonado por Naruto. Eu tenho até tatuagens de Naruto com muito orgulho. Sou louco pelo anime. E simplesmente não usa as skins que eu tenho. Tanto que a segunda leva, eu só comprei por causa do Gaara e da Hinata. Mas eu nem quis comprar todos os itens como eu fiz na primeira vez que veio, né? Kakashi, Sakura, Sasuke. Por quê? Porque eu não uso essas skins. Eu detesto esse estilo anime, tá? Fico extremamente desconfortável. Como eu falei, é um gosto meu. Mas eu sei que muita gente concorda. E a chave é tão simples. Adapta. Você desligar e ativar o Cell Shanding, que é o modo anime. Assim, muita gente... Agradaria, né? Todo mundo que... Ô, meu celular tem que fazer barulho nessa hora aqui. Agradaria todo mundo que gosta do modo anime. E agradaria todo mundo que não gosta, assim como eu. Então, eu fiquei extremamente ansioso pra poder estrear essa skin com vocês, tá? Eu peguei ela... Quem acompanha o canal sabe que eu não compro nada do Pasta de Batalha. Eu alcanço o nível 100 e libero o Pasta de Batalha completo. Mas eu fui na aba dela, assim que eu alcancei o nível. E comprei a aba completo dela com os dois estilos da Matrix aqui, né? Eu gostei mais desse estilo aqui, roxo com preto. E é ela que a gente vai estrear hoje. Coloquei o conjunto completo que ela tem, menos a mochila, tá? A mochila você também tem essa opção aqui de você desativar. Mas eu não vou usar pra gente poder ver a skin melhor. Exatamente como ela é com o modo anime desativado. Porque ela é uma skin preparada pro modo anime. E tem essa opção desativar. Que é o que eu quero, que eu estou ansioso para que aconteça logo no Fortnite. Picareta, asa delta dela, envelopamento. Tá tudo aqui. E ela tem um gesto bacana, mas o gesto bacana dela é nas recompensas extras. Que é esse aqui, ó. Que é um gesto que eu adorei também. Mas infelizmente, por enquanto, a gente não pode pegar ele ainda, tá bom? Deixa o like se inscreveu no canal. Hoje a gente vai jogar o modo construção. Vamos estrear essa skin que eu estava ansioso. É, comenta aqui embaixo, mas eu acho difícil não concordar. É só ter os dois estilos. Usa o modo anime quem quer. E usa o modo normal quem quer. Assim vai agradar todo mundo. Então a Mayetrix é o futuro das skins de anime no Fortnite. Você tem essa opção. E finalmente eu posso usar uma skin que eu adoro, tá? Que eu adorei. Mas se fosse estilo anime, eu não usaria essa skin. E eu tenho certeza... Tô deixando pra ver em game junto com vocês. Mas eu tenho certeza que com esse grandiente normal vai ficar um skin extremamente legal de utilizar. Então deixa o like, comentou, se inscreveu no canal. Vamos jogar modo construção junto agora. Vem, meu filho, vem. Vem que você já vai tomar, né? Vem que você já vai... Aqui já viajou, mano. Ó, aqui ali já... Já viu, né? Como é que foi, né? Ele já foi visitar Jesus... Antes de dropar na ilha, mano. Só pra ele aprender a ficar esperto. Droga o materialzinho. Isso aqui tá suave. Meu celular não pariu de fazer barulho. E trepou na gravação. Fico tão satisfeitinho. Olha aí, ó. Ah, tá. Morri. O cara não sabia nem onde eu tava, velho. O rapazinho não sabia nem onde eu tava, mano. Então ele tá perdido, mano. Na existência... Na existência medíocre dele, mano. Ah, ele tá aí em cima. Bom que eu tô loteando aqui enquanto isso é farmando. Vê se não ia dar um pau no último homem. Nossa, tem que enfiar uma doze aqui pra essa. Tá tão preocupado com isso. Onde eu tava o cheiro, será? Se eu tiver a mira não tá tão boa, meu amigo. Quer dizer que eu tô 100% estreinadão. Que nós acertamos as balas ainda, meu amigo. Pior que tem jeito de eu subir, né, velho. Tem que eu achar que tá ali. O cara vai abrir o cofre. Sabe o que eu vou fazer? Vou usar esse aqui, ó. O que é isso, mano? Eu explodo tudo. O cara me passar a raiva e chegar doido aqui, eu explodo tudo. Era tão legal. Eu não gosto de jogar construção. Assim, é porque... Não jogo, né, mais. Mas era tão legal, né, que você fazia os cofres. Porque além de você... Tipo, você tá jogando ali a construção, né? Você tinha toda a estratégia de você fechar direitinho com construção. De às vezes você colocar até uma armadilha pro cara. Vou levar o Oriente. Bolinha, Oriente. Não sei. Tem que não estar bom de item, material. Nossa, a torre, né, velho? Não podia ir na torre. Tá brigando ali, ó. Previsão da tempestade, cara. Verdade, mano. Eu esqueci de previsão. Ó, pra vocês que eu tô simplesmente maravilhado de estar jogando... Esse aqui, viu? Um skin estilo anime, velho. E esse... Ó, o cara morreu. Cara, a chave do bagulho aqui. Deixa a chave... Beleza, mano. Previsão da tempestade é simplesmente maravilhoso. Cara, eu acho que agora eu vou levar... Tô com coroa? Tô nada, né? Tô. Peguei ele atrás. O que que tinha aqui? Eita. O cara tava com a arma do minhau, velho. Bolinha tem quantas? Mais três, não. Acho que pode ser bole. Não, eu troquei um trem aqui. Cadê? Ai, meu Deus. Troquei minha CMG. Ah... Mano, a de carga é boa, né? Mas a de carga... Não, não quero. Dispensa essa de carga aí, velho. Ih! Não, não quero. É, aí, ferrou. Aí, tá me vendo. Eu achei que tava tão bonitinho aqui. Eu achei que tava tão bonitinho aqui. Meu Deus. Meu Deus. Maluco chato, mano. Tchau. Tchau. Oi, gente. Vocês estão achando que é brincadeira? Não dá nem pra conversar com vocês, mano. Não. Deixa eu mandar um desse aqui. Ele leva um ariete todo jeito, mano. Você está achando que é brincadeira? Rapaz, não tem um minuto de paz, não. Eu acho que isso aqui é bot. Sorte que isso aqui é bot. Você está achando que é brincadeira esse pessoal louco aqui, mano? Onde que é taca? Eu não vi ela atirando. Tá. Eu não vi ela atirando. Aaaaaaah. Droga. É me viu. Eu não vi ela atirando. 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 Será que a mulherzinha aqui vai deixar a R? Aqui, ó Usar Matou Aí, seu mata, o último Deixa o like, se inscreve no canal Cara, simplesmente fantástico Esse Gradiente Todas as skins animes deviam Ter essa opção pra gente escolher, tá bom? Foi um prazer mesmo, eu tava louco pra estresse Skin com vocês, grande abraço e falou!